Música Olá cinéfilos de plantão, Minas Gerais é com certeza um dos berços do cinema do Brasil. Suas cidades e paisagens sempre serviram de cenário para todo tipo de produção. E quando se pensa em cinema, Cataguases é um lugar que nunca pode ser esquecido. Música Nossa primeira filmagem é em 1898, ou seja, é a famosa chegada da Baía da Guanabara no Rio de Janeiro. Ali diz que foi a primeira filmagem, não existe o filme, se perdeu, mas existe o registro. Então, portanto, o cinema nasce e existe. O cinema brasileiro só existe a partir dali. Música A partir dos anos 20, no Brasil inteiro, a gente tem o que chama de ciclos regionais. Aconteceram em Recife, em Campinas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aqui a gente teve esse ciclo de Cataguases, com Humberto Mauro, mas também em Belo Horizonte, Orofino, Juiz de Fora. É engraçado essa história porque todo mundo achava que era o primeiro, estava inaugurando o cinema em Minas. Não tinha um movimento, uma ideia de movimento, não tinha comunicação entre eles, né? Então, cada um fazia a sua maneira. Música Cataguases, mesmo não tendo relação direta com o cinema, é a primeira cidade modernista brasileira. Fora São Paulo, o modernismo nasceu lá em 1922, em São Paulo, e ecoou muito em Cataguases, na Revista Verde, já, em 1924, 25, 26, antes de ecoar nos mineiros em Belo Horizonte. Só depois de 1924 que os paulistas vêm fazer a famosa noturna de BH, andar aqui, conhecer Ouro Preto, conhecer Belo Horizonte, é que eles vão aparecer e aí vai contaminar os jovens da época lá, o Drummond, o Emílio Moura, toda a geração modernista ali, os poetas que estavam próximos. Mas em Cataguases já tinha essa excelência muito literária, já tinha os grandes autores ali embrionários, já tinha a ideia da escola, o colégio famoso, Cataguases, onde se estudaram milhões de pessoas, já tinha os quadros modernistas, o Portinari, a cidade tinha uma efervescência cultural modernista e tal. Mesmo o cinema sendo uma arte modernista, o Humberto Moura é anacrônico com o que estava acontecendo, porque ele era considerado, inclusive, na cidade, pelas biografias, pela história, um playboy. Então ele era fora do grupo intelectual, esse grupo era intelectual, então ele não estaria nesse grupo. Por isso o cinema dele não é um cinema modernista e não ligou diretamente, mas todos eram conhecidos e amigos dele, ele conhecia amigos de todo mundo, tanto que ele vai desdobrar isso em vários momentos e eles vão ver o que ele está fazendo, acompanhar com o espírito modernista, artista. Então tem vários registros desses escritores, desse grupamento modernista, falando e observando o Humberto Moura. O cinema brasileiro passa por diversos nomes, um deles é indiscutivelmente Humberto Moura. O mineiro foi um dos pioneiros da arte cinematográfica no país e influenciou grandes cineastas, principalmente do cinema novo, como Glauber Rocha. É até importante explicar como é que surgiu o cinema mineiro, algumas características, a gente pode dizer assim, desses primeiros 20, 30 anos do cinema mineiro. Tem algumas características interessantes aí. Primeiro, os cializadores eram ou imigrantes ou filhos de imigrantes, italianos principalmente. Pelos nomes você já vê, Higino Bonfioli, Fleming, Paulo Benedetti de Barbacena, enfim. Tinha esse elemento, eram imigrantes ou filhos de imigrantes. Outra coisa também, muitos deles eram fotógrafos, tinham um ateliê de fotografia, já tinham essa relação com a técnica. A gente sabe muito bem que o cinema tem a base dele, a fotografia. Então, não era uma coisa totalmente intuitiva. Claro que quando você faz imagem de movimento é uma outra linguagem, uma outra arte. Mas isso não foi muito diferente em outros países. E com Humberto Mauro a gente viu uma linguagem que estava sendo criada ali em primeiro lugar. Humberto Mauro é fruto de um resgate dos cineastas do Cinema Novo. Foi o Glauber, foi o Davi Neves, foi as pessoas que viam e que deram suporte para que o Humberto Mauro fosse resgatado. Porque ele fez esses filmes de cataguases, foi para o Rio de Janeiro e teve uma carreira longa lá, entre longas e filmes documentários. Ele vai trabalhar no INSE, originalmente, da criação em 1936 até aposentar em 1964. E tem registro que ele fez 533 ou mais curtas de 10 minutos, sobretudo da cultura brasileira em todas as áreas. Tem muitas das séries brasileiras, tem muito registro disso, os famosos filmes do INSE, Instituto Nacional do Cinema Educativo. Então, essa produção, o Humberto Mauro era um funcionário público, foi até aposentar e, paralelo a isso, ele fazia os filmes dele. Fez o clássico, o Ganga Bruta, que é realmente considerado a obra-prima dele, é considerado um filme modernista, porque já incorpora o Rio de Janeiro, já incorpora as linguagens de outros cineastas, que originalmente não foram a influência do Humberto Mauro. A primeira influência do Humberto Mauro é o cinema americano. Quase todos os cineastas brasileiros, pioneiros chamados assim, são influenciados pelo cinema americano. O Humberto Mauro não ficou em Cataguase. Muita gente fala assim, ele se imagina assim, ele ficou lá em Cataguase e, de repente, os aparelhos foram chegando ali para ele, foram tendo todas as ideias ali. Não, ele estudou em Belo Horizonte, morou no Rio de Janeiro por um tempo. Então, ele tinha estudo em engenharia elétrica, isso tudo facilita. Humberto Mauro não era um homem sozinho em Cataguase. Então, ele teve uma equipe, vamos dizer assim, por trás. Por exemplo, é fundamental também os patrocinadores, os empresários, foram vários ali que investiram na FEBO, o estúdio do Humberto Mauro, sem falar dos fotógrafos. Então, o Humberto Mauro teve o Pedro Comelo no primeiro momento, depois eles brigaram. Aí, vem quem? Vem o Edgar Brasil, do Rio de Janeiro, que é nada menos também que o diretor de fotografia do limite. Então, você tem toda uma equipe ali por trás do Humberto Mauro, que permitiu ali você criar aquela linguagem muito particular dele. Posso ser mineiro e ser nacional, assim como posso ser nacional e ser universal. Nos filmes do Humberto Mauro, você via, os personagens que mesclavam a gentileza, a violência, o machismo. Eu diria que era um elemento de brasilidade até. E isso é por isso que o Cinema Novo, o Glauber Rocha, fala que o Humberto foi o pai do Cinema Novo, porque ele trouxe esse realismo brasileiro, 100% nacional. O Humberto Mauro foi realmente um gênio da raça, como o Glauber Rocha gostava de dizer. Então é isso. Se você gostou, não deixe de conferir outros conteúdos do Cinematógrafo em nossas redes sociais. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e, como sempre, vida longa ao cinema! Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, Um grande abraço, até o nosso próximo encontro,